Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta falando sobre esplante, a cirurgia plástica para retirada das próteses de silicone que vem crescendo cada vez mais e sua relação com a chamada doença do silicone. Estão comigo Larissa de Almeida, fundadora do perfil informativo Esplante de Silicone e a socióloga e piscanalista Ingrid Cherolimit. Ingrid, estávamos falando sobre a questão, será que tudo que pode acontecer, todas as possibilidades e todas as informações necessárias que uma paciente precisa saber a partir do momento que ela faz uma decisão porque é uma intervenção cirúrgica no seu corpo, será que isso está claro? Vamos falar agora sobre conscientização. A sua opinião, o que você acha? Não, não fica claro e é por isso que eu quis fazer o documentário para que essa informação pudesse chegar às mulheres. É claro que essa decisão vai ser delas no final, mas elas precisam ter acesso à informação para que elas possam decidir sobre seus corpos. Muitas mulheres como eu também, eu fui ao cirurgião plástico e ninguém me falou da possibilidade de um câncer ou da possibilidade da doença do silicone, da síndrome ásia, nada foi falado a respeito disso. O silicone, inclusive, hoje em dia ele vem com uma tarja preta, como aqueles remédios de tarja preta que as pessoas tomam, precisam, dá todas as informações da farmácia porque podem trazer consequências. O silicone também vem com uma tarja preta. Agora, a grande diferença é que quando essa caixa é aberta, a mulher já está sedada na sala de cirurgia. Isso não é falado com ela, que o silicone pode causar uma série de consequências. Então, é por isso que a gente quer levar essa informação, mas essa informação tem que vir da ordem também das sociedades médicas, das organizações em geral de saúde, porque a mulher tem um direito ao acesso à informação. E isso, infelizmente, ainda não tem acontecido. Larissa, em toda a sua trajetória enquanto influenciadora digital, nessa sua rede de apoio do esplante do silicone, eu vejo que você posta muitas notícias, muitos depoimentos. O que chega mais para você dessas mulheres que muitas vezes não têm informação? E qual a importância dessa rede de apoio? Porque a gente vê essa mobilização de mulheres, em toda a minha pesquisa, eu via que elas achavam, mas iam no médico, não se sentiam devidamente com o suporte necessário. Qual a importância dessas redes de apoio, essa troca de informações, não de imposições, nas redes sociais? Eu acho que as redes de apoio que nós temos na internet são essenciais, são fundamentais. E muitas vezes, é através dessa rede de apoio que a gente encontra, uma palavra de conforto, de acolhimento, que a gente não escuta nos médicos. Eu, inclusive, tenho alguns vídeos que eu tento ajudar, que eu falo no YouTube, e tento ajudar as mulheres a encontrar um médico ideal para fazer o esplante, porque a gente não recebe o mesmo acolhimento e o mesmo tratamento que recebíamos quando fomos colocar a prótese, né? Então, a gente não é acolhida, a gente não é respeitada. Nós passamos por um processo muito forte de machismo, porque muitos dos médicos são homens na cirurgia plástica, então, eles nos perguntam, o que é que seu marido acha disso? Seu marido vai gostar? Você é jovem, vai ficar com o peito flácido e feio? Então, assim, é muito, muito complicado a gente lidar com a questão de autoimagem, com a questão de você tomar essa decisão, fazer um gasto, porque não é um gasto pequeno, e, além de tudo isso, você ser rejeitada por uma sociedade médica, rejeitada pelas autoridades que, no Brasil, a gente não tem esse aviso de tarja preta, como a Ingrid citou, a gente só tem nos Estados Unidos, então, a gente vê que a Anvisa não está se importando com a saúde das mulheres, a gente vê que o Ministério da Saúde também não dá nenhuma informação, somos nós, mulheres, que vamos atrás da informação de outras mulheres, do depoimento de outras mulheres, então, uma vai ajudando a outra através da sua experiência, através do seu relato, lá na minha página eu recebo, eu tenho um trabalho invisível muito grande, que é tirar dúvida e receber e responder os directs, então, é algo que ninguém está vendo, então, muitas vezes eu estou ali respondendo, tirando dúvida, dando orientação de como começar, muitas mulheres chegam lá falando, meu Deus do céu, eu tenho doenças autoimunes, eu tenho problemas de saúde seríssimos e eu só estou descobrindo a página agora, o que é que eu devo fazer? Então, eu vou dando toda essa orientação, até porque eu não sou médica, não posso indicar nada, mas eu posso muito facilmente dar orientação de passo a passo, qual o médico deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feita a cirurgia, porque aí sim a mulher vai ter toda a orientação correta e adequada, que a gente já vê, de décadas atrás, esse movimento de esplante lá nos Estados Unidos, acontecendo há muito tempo e aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem o estigma de que estamos seguindo uma modinha e não é uma moda, a gente só está atrás de recuperar a nossa saúde perdida por algo que nem fomos avisados na época em que colocamos as próteses, então, esse trabalho é muito importante. É verdade, aí eu queria levantar uma questão para as duas, quem quiser responder. Pegando um pouco do que a Ingrid fala, da questão da falta de conscientização, pegando um pouco da Larissa, da falta de acolhimento, do machismo, busca de padrões, a minha questão é, quando a pessoa decide, a mulher, seja por padrões estéticos, seja por autoestima, isso não vem ao caso, decide se submeter a uma intervenção cirúrgica, estética, que tem um custo, sem essa informação e sem esse respaldo das possibilidades negativas ou dos efeitos colaterais que isso pode acontecer. Fez. Como ela não tem informação e nem das possibilidades, acontece a doença do silicone. Aí vamos colocar aquele recorte para as mulheres da periferia, as mulheres que talvez fizeram um investimento muito grande, porque é caro, e depois que adoecem, não tem esse respaldo. Políticas públicas, temos esse suporte? Marissa, quer começar? Posso, posso começar. Infelizmente, a gente não tem esse suporte. O SUS muito dificilmente vai apoiar essa decisão de esplante, mesmo a gente sabendo que as maiores e melhores universidades de cirurgia plástica do mundo são as públicas e são as brasileiras, as universidades melhores estão aqui. E mesmo assim, na cirurgia plástica, a gente não vai encontrar residentes dispostos a fazer esse tipo de cirurgia. Ao longo desses quase três anos e meio, quatro anos de militância no tema, eu conheço, sim, muito cinco mulheres que fizeram o esplante pelo SUS. Conheço milhares de mulheres que fizeram o esplante de maneira particular ou, com parte, sendo paga pelo convênio, pelo plano de saúde, tendo recebido o valor de volta pelo seguro de saúde, mas 99, muito mais do que isso, não tem essa oportunidade de fazer o esplante pelo SUS. Então, a gente realmente está a ver navios com a política pública de uma maneira geral. Ingrid. Maria, estou falando, aproveitando esse seu gancho, que eu acho super importante, mais uma vez eu falo que isso é um problema de saúde pública, de ordem coletiva. Eu participei aqui, ajudei, a Larissa também nos ajudou a gente a redigir um projeto de lei do deputado Carlos Mink, da LERJ, para tratar sobre a cirurgia de esplante como cirurgias reparadoras, deixar de ser entendido como cirurgia estética. As cirurgias de implante, na maior parte dos casos, são tratadas como cirurgias estéticas, quando não são casos de pacientes oncológicas e tudo mais. No caso, o esplante, por tratar da saúde da mulher, o esplante não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia reparadora, porque essas mulheres estão doentes e precisam tirar o implante. E como você falou muito bem, Marieta, as mulheres periféricas, a gente até saiu ontem uma matéria também sobre isso, no Portal Terra, falando sobre essa questão específica das mulheres periféricas e da dificuldade que essas mulheres têm de fazer, por exemplo, uma cirurgia depois de que elas fizeram todo um investimento, por exemplo, para fazer um implante e ficam pagando por anos, fazem crediário, muitas se dividam. Então, essas mulheres são as mais fragilizadas nesse processo, porque elas estão doentes, mas não têm condições de fazer a cirurgia de esplante. Muitas vezes, elas acabam indo para clínicas clandestinas, acabam indo para lugares que podem colocar ainda mais a sua saúde em risco. Então, a gente precisa falar dessas mulheres, não é uma questão, como eu falei, individual de cada mulher. A gente tem uma pressão da sociedade para que as mulheres se adequem a esse padrão. E agora, a sociedade vai ter que pagar, de alguma forma, essas consequências de impor às mulheres um padrão estético. Então, esse PL vem com uma iniciativa para que a gente possa transformar o esplante, a possibilidade do esplante ser feito por essas mulheres, por mulheres pobres, por mulheres que não têm condições de pagar e que estão doentes. Então, a gente está, espera agora, o projeto aconteceu muito rápido. A gente agradece, inclusive, a Alerj por isso, porque ele tramitou em tempo recorde, porque todos entenderam, foi unanimidade, todos entenderam a importância desse PL. E ele já está para ser sancionado pelo governador. Então, a gente espera que muito em breve seja, se eu não me engano, a primeira lei, né, Larissa? A primeira lei no Brasil que torna esplante para cirurgia reparador e que fala sobre esse assunto. E eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho, pelo trabalho de formiguinha, né, porque a gente vê uma dicotomia, falta de informação e, ao mesmo tempo, quando o problema chega, não tem a rede de apoio. Então, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu queria que vocês dessem um recadinho final, rápido, para quem está assistindo a gente. Para quem tem, talvez quem nunca ouviu falar, para quem conhece alguém. Então, vamos começar a Larissa e depois a Ingrid, um recado para quem está nos assistindo e precisamos falar sobre. É uma questão de saúde pública. Sem dúvida. O meu recado é mais em relação às mulheres que têm prótese ou aquelas que pretendem colocar. Acredito que a gente deve estar muito bem informada de todas as consequências, que a gente deve ler o que a FDA coloca lá nos Estados Unidos, porque tem um termo imenso que deve ser assinado. Hoje, para se colocar silicone lá, você precisa ler e assinar parágrafo por parágrafo. Então, se lá tem todo esse critério, por que aqui a gente não tem? Então, se você pensa em colocar silicone, vai atrás desse documento. Lá no meu perfil tem essa informação. Se você mesmo quiser buscar, você vai encontrar na página da FDA essas diretrizes e tudo mais. Então, a informação é primordial. Para a mulher que pensa em colocar silicone, leia e se informe. Para a mulher que tem silicone, eu digo, escute o seu corpo. A gente tem uma máquina incrível que é o nosso organismo. E ele já vai dando os sinais, né? Porque a gente tem dois pedaços de plástico dentro do corpo que o nosso organismo vai dar sinais de que aquilo ali não está muito bem. Então, escute o seu corpo, observe quais sintomas você está começando a desenvolver ou não, avalie e veja se realmente compensa você sustentar esses dois pedaços de plástico durante muito tempo no seu organismo, que aos poucos vai se debilitando. Então, eu, por experiência própria, eu falo que não vale a pena. E esse é o meu recado. Avalie e escute o seu corpo. Ingrid? Muito bom. Mais uma vez, voltando a essa questão do projeto de lei, eu acho que a gente está avançando aí, conseguindo a aprovação e ser sancionado pelo governador aqui do Rio de Janeiro, esse PL. Acho que a gente vai dar um passo muito importante para isso, até essa questão da comunicação, Larissa, porque a gente fala também nesse PL sobre a importância dos próprios médicos também aferirem esse processo, conversarem com os pacientes, quer dizer, vai ser agora uma relação obrigatória de colocar todos esses pontos, de falar, porque você falou muito bem, a FDA, essa agência americana, já inclui na sua lista lá, dizendo que existe a doença do silicone, que esses sintomas são reais. Então, a gente não está falando aqui de um achismo, a gente está falando de algo que é comprovado, que várias pesquisas já demonstram, que vários médicos já colocam. Então, a gente está falando de algo realmente que está acontecendo e que está sendo. Agora, eles já estão tendo que atestar, dizendo que realmente existe. Mesmo que as sociedades brasileiras médicas e tudo mais ainda não coloquem questões, senões, se existe ou não, a gente está vendo que no mundo inteiro isso já está sendo tratado de outra maneira, já está sendo tratado como algo real e que não é nada recente, como a gente já falou. Então, que esse PL, que a gente possa aprovar o mais rápido possível, que possa tratar como uma referência aí para o Brasil, para que a gente possa elevar esse debate. A gente, em breve, vai ter uma audiência pública, então, a Larissa está convidada já, vai fazer parte da mesa, para falar sobre esse assunto. Então, que a gente possa disseminar cada vez mais a informação. E, como a gente disse, Marieta, é muito importante que a informação chegue às mulheres. A decisão é de cada uma, mas a informação tem que chegar para todas. E é isso que a gente está tentando fazer com o documentário, é isso que a Larissa faz muito brilhantemente com a página. Então, eu peço também às pessoas que estão nos assistindo, que acompanhem a página, o perfil, o arroba Esplante de Silicone, o arroba Esplante o Filme, que a gente fala também lá no Instagram sobre o filme, sobre o documentário. E a gente também, muito em breve, vai estar fazendo debates nas universidades, nas escolas com o filme. A Larissa também vai estar em muitos deles. São vários degraus, várias conquistas, né? E muito importantes. Conhecimento acima de tudo. Estamos falando de uma questão que vai além dos padrões estéticos, que vai além da estética. É uma questão de saúde pública. E todos nós temos direito a uma saúde pública de qualidade. Então, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a vocês pela disponibilidade, por toda essa troca de informações. O programa Toda Mulher estará sempre de portas abertas. Porque eu sempre falo, informação não cai demais. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, que nos assistiu até agora. Espero que tenha gostado dessa nossa troca de informações. Hoje, falamos sobre a doença do silicone e esplante, a cirurgia para retirada das próteses. Se você quiser rever esse programa ou indicar para alguém, acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.